Meus amigos, hoje, mano, começando mais um vídeo pra vocês, o bagulho é o seguinte, meu primão tá aqui com o jet do Renato, tá ligado? Eu tô com o meu, Thiago! Thiago Reis! Mano, o Thiago Reis tá de barco, eu vou pular onda, mano, eu vou pular onda dela. Mano, o bagulho vai ser insano hoje, rapaziada. Mano, hoje a gente vai fazer uma viagem de jet ski, mano. A gente vai pra outro litoral, outro litoral, outro mundo de jet, tá ligado? O Renato tá com o jet novo dele, o Boquinha tá com o jet também. Olha aí, mano. E aí, Renato, que jet lindo, mano! Esquece, mano. Esquece, mano, parabéns, parabéns. Você tá maluco, velho. O Coronado tá aqui comigo. Tá, né? Véi, que louco, mano. A gente vai fazer uma viagem de jet, todo mundo de jet. Olha aqui. Mano, vai ser incrível, tá ligado? O bagulho vai ser nervoso. Rapaziada, tô aqui com o jet. Pega a lucha, pega a lucha. Mano, vamos atrás da lancha. Mas vai pular as ondas, Coronado, vai. Vai, meu parceiro, bora. Bora, moleque. Bora. Bora, 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 bora. Toma, baseado. Vamos. 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 Vamos, pula. É, molecada. Vai ficar nervoso, mano. Mano, vai ser sensacional. Mano, que... Mano, que vai me voar, mano. Tchau, Coronado. Ô, Coronado, é pra você segurar, Coronado. É pra você segurar, Coronado. Turei o copo. Boa. Teste o chão, mano. Cadê o outro? Cadê o outro? Teste o outro. Ó o outro ali, vou pegar pra você. O resgate do chinelo Ryan. Peguei. Tá na mão, tá na mão. Rapaziada, Coronado foi resgatado. Que sucesso. Cadê você, Coronado? Tá aqui. Bora, mano. Bora, Leandro. Mano, os moleques foram lá pra frente agora. Mano, eles vão fazer uma viagem incrível. Hoje, jet ski, mano. Vocês vão ver. Vai ser nervoso. Vai, Coronado. Mano, a gente já faz um tempo que tá andando, rapaziada. Mano, você que tá virando. Vai, Coronado. Solta o guidão, solta o guidão. Aí. Ah, moleque. Boa, moleque. Boa. Rapaziada, não vai assim, mano, porque dá muito mais estabilidade pro jet. Pelo menos pro meu, né, que o meu é de manobra. E aí ele tá andando pulando. Aê, Coronado! Bora, moleque! Rapaziada, ô, já que é uma viagem, eu vou ter que ir assim, mano. É melhor, né? Vai lá, Caralho. Ô, Coronado, você não quer ir com o boquinha? É melhor, mano. É melhor. Você vai pulando, ó. Ó, 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 ó. Vou pular, vou pular. Uh! É brincadeira. Não, mas eu ia pular. Mano, mas você deveria ir comigo ou eu não ia com o boquinha? Eu vou assim, ó. Ele é louco, né? Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai e o jet dele jogou longe. É mesmo, é mesmo. É mesmo, que não foda. Mano, vamos assim, rapaziada. Vamos continuar a viagem. Olha lá, tá chamando o senhor. Quer ir lá, ou não? Ah, não, mano. coronado vai lá, mano, até porque mano, é muito foda, é uma hora, né viado, é uma hora, viado o bagulho é longe, hein tchau coronado, desistente da embarcação rapaziada, vamos colocar aqui então o gesto opcionar, coronado tá ali com o boquinha, vamos seguir viagem então, rapaziada, vambora vambora, agora, mano, o bagulho é ficar louco, vou até colocar no modo esporte vambora, vambora vambora, vambora, vambora 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 A gente vai me ajudar Rapaziada, vamos ver o seguinte Que é tão dito, mandado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mano, tá acelerando tudo, tudo Vai, 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 vai Mano, tá longe, tá longe Agora, agora Um corpo à frente Pra me pegar mais na verdade Vamos embora, mano O meu pula muito Bora, mano Fazer isso, ganha Rapaziada, vamos ver o que você acha Mano, cheguei Aê, caralho Pô, tava longe, hein, mano Eu tava longe pra caramba, velho Cheguei nos moleques Rapaziada, cheguei Ó os moleque lá atrás Mano, meu jet é mais fracinho Eu tenho que dar, mano, eu tenho que acelerar tudo Pra mais conseguir alcançar ele, né O bagulho foi foda Mas chegamos Consegui viagem Ai, velho Que louco, mano Uma viagem de jet Mano, com meus amigos, velho Que louco, mano Nunca pensei, nunca pensei Olha lá o E, mano, com o jet novo Que bagulho da hora, velho Que ideia Mano, acho que nós nunca imaginamos isso, tá ligado? Então, acho que é por isso que a gente sempre ama quando vem da Porto Rico Tá na volta de jet e tudo mais Mano, que incrível, velho Na moral Mano, vamos seguir viagem E é isso aí Bora, bora Rapaziada, nós tá tão longe, mano Tão longe Mano, olha esse navio, rapaziada Mano Tá bem só, viado Batendo um bagulho desse Na água Morreu Nervoso, mano Nervoso, moleque Bora, bora Que viagem, mano Bora, velho, vai vir Bora, velho, vai vir Uou 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 Ah, mano, que da hora, mano Todo mundo indo junto, mano Get aérego Long Cindy Minna Molto Minna 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 Os Minna Rapaziada, chegou um momento muito crítico agora na viagem Que tá muito raso o rio Aí tem que tomar cuidado Aí todo mundo fica olhando Se vocês pararem pra ver Dá pra até ver o fundo Tá bem rasinho mesmo Tá bem rasinho mesmo Tá bem rasinho mesmo A bandada estamos chegando Vamos chegando Bora, bora Bora passear Chegamos 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 Rapaziada Tem uma árvore inteira aqui embaixo E eu andando aqui igual doido Não dá nem pra ver Não dá nem pra ver Chegamos Chegamos Tem 0,90cm de fundura E quase atolei a minha embarcação Imagino mesmo Eu sou o capitão É mesmo Capitão Eu to como capitão hoje Eu to me sentindo bem Chegamos 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 De midst Chegamos 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 Mano, foi muito da hora, né, velho? Mano, vamos partir pra casa. Como eu falei, a gente vai ter que ir embora de dia, se não chegar lá de noite só. Mas vamos partir pra casa, rapaziada. Vamos ver. Mano, vamos fazer uma viagem pra chegar até aqui, velho. Mano, o bagulho é muito longe, a estrada é longa. Então vamos partir, meu parceiro. Bora, bora! Mano, o bagulho é muito longe. Rapaziada, fim de viagem. Mano, vamos ver se eu consigo subir lá na rampinha com uma mão só. Ô, a gente viajou pra caramba, hein, velho? Meu amigo, falar uma coisa pra vocês. Olha, mano, pra vocês entenderam, eu abastei tudinho o jet. E, velho, acabou a gasolina, mano. Bora, bora, bora. Mano, será que eu consigo com uma mão, Gui? Vai, 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 vem, 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 subi. Foi, moleque. Obrigado, Gui, por ter salvado nós. Mano, chegamos. Rapaziada, fim de viagem. Guizão, muito obrigado. Rapaziada, se você gostou dessa viagem, mano, de jet ski, deixe muito seu like, se inscreva no canal. Se você não foi inscrito, demorou. Valeu, falou. Tchau. 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 E aí